Vamos destacar agora a importância da sustentabilidade na produção de proteína vermelha, principalmente sobre as questões ambientais que precisam estar em dia reforçando o compromisso da cadeia produtiva da pecuária brasileira com o consumidor final, com a humanidade, com o meio ambiente. E para auxiliar o pecuarista, vários escritórios verdes foram instalados junto às indústrias Friboi em todo o Brasil para prestar a consultoria e ajudar o pecuarista a solucionar os embargos jurídicos ambientais gratuitamente. E olha pessoal, hoje vamos para o Escritório Verde de Marabá, no estado do Pará, conversar com a Lorena Geyer, ela que é analista de sustentabilidade da JBS Friboi, formada em Engenharia Agronômica, pós-graduada em Direito Ambiental e está se especializando em meio ambiente. Está aqui conosco, conversa via internet ao vivo a partir de agora. Lorena, estou olhando aqui para a sua caminhada rapidamente no seu currículo e é isso, a gente tem que estar se atualizando o tempo todo porque a legislação vai mudando e a gente tem que entender para poder retransmitir essas mudanças ao produtor rural. Bom dia. Bom dia Marquinhos, bom dia a todos que estão nos assistindo. É isso mesmo. Nós precisamos estar nos reciclando, principalmente no que se refere a meio ambiente, a sustentabilidade, um assunto que tem sido tão falado nacionalmente e internacionalmente, que é de grande importância. É um bem comum de todos, é o meio ambiente. Que bacana, viu? A gente tem visto essas iniciativas ganharem o Brasil, no sentido de auxiliar, no sentido de trazer suporte jurídico, suporte técnico para uma esfera que ainda tem muitos pontos que o pecuarista, que o produtor rural ainda tem. Nós todos temos dificuldade de compreender, então tem que estar estudando, tem que estar retransmitindo isso ao pecuarista brasileiro. Esse trabalho já tem quanto tempo aí em Marabá? Como é que tem sido? Como é que foi esse início de trabalho para vocês? Então, Marquinhos, nós temos, vamos completar um ano em março, né? E assim, estamos em fase de plantio, que eu gosto de dizer, né? Em fase de determinação, de informação, de conversa com o produtor, né? Aproximando ele um pouco mais da legislação ambiental, dos órgãos ambientais, tudo aquilo que está vigente no Estado e no país. E nesse período, a gente já pode colher bons frutos, né? Desse trabalho, produtores que já estão em regularização, através da unidade de Marabá, produtores que já estão regularizados. E o que eu gosto sempre de mencionar, o que eu destaco nesse processo, é o entendimento, é o produtor entendendo a importância da regularização ambiental e quais são os impactos produtivos, positivos disso na produção, né? Por volta, já atendemos por volta de 200 produtores aqui. Olha aí, 200 produtores, que bacana. Isso, só pessoalmente, quanto por telefone, porque nós expandimos o atendimento à unidade de Tucumã e também na unidade de Araguaína, no Tocantins. Então, saímos da fronteira do Pará e também atendemos os fornecedores de Araguaína, no Tocantins. Ah, que legal. Então, é Marabá, Tucumã, Araguaína e produtores dessa região podem procurar o escritório de Marabá nesse sentido, né? Sim, estamos à disposição para o que for necessário em relação a essas questões ambientais para orientar e também para prestar consultoria e assessoria gratuita. Que bacana, rapaz. E como é que têm sido, assim, as principais dúvidas ou as principais demandas trazidas pelos pecuários? É justamente a questão do entendimento da legislação ou já da regularização das dependências? É justamente isso, já da regularização de dependências, né? Só que, consequentemente, para ele se regularizar, ele precisa entender o processo. Até, Marquinhos, para isso ser base da tomada de decisão do produtor, né? Ele precisa entender o início, o meio e o fim do processo. Então, nós, dos escritórios verdes, estamos aqui para ter uma conversa franca com o produtor, né? Explicando para ele, justamente, cada fase desse processo que é importante para ele voltar ao mercado, né? Para ele comercializar. Não é apenas um desbloqueio, né? Não é apenas uma liberação. Mas isso é... A regularização ambiental é todo um processo do qual ele precisa entender quais são as fases de os deveres, né? E os direitos dele. É um compromisso, né, na verdade, né, Lorena? É um compromisso assumido pela cadeia produtiva da pecuária bovina de corte brasileira no sentido de ajustar, de procurar ser cada vez mais transparente. Enfim, chegou uma pergunta aqui, ó, do André Coimbra, perguntando se atende todos os municípios do Pará. Não são todos os municípios, mas uma gama muito grande de municípios que estão aí próximos dessas três cidades, né? Que é Marabá, Tucumã e aí estendendo isso ali para o Tocantins. É isso, Lorena? Isso. É importante falar que, assim, o escritório verde aqui de Marabá, ele atende os municípios da região de Tucumã e Marabá, além de Araguarina e Tocantins. Só que nós atendemos todo o estado do Pará. Nós temos o escritório verde também na unidade de redenção, representada pelo colega Janderson, que ele também, ele fica responsável por toda aquela região ali do sul do Pará. Ah, então vocês dividem essas demandas, né? Então, pessoal, atenção, hein? Todo o estado do Pará pode ser atendido nessa demanda de regularização ambiental através do escritório verde ali de Marabá. Então, entre em contato, né? Você vai ver aí logo mais os contatos lá da equipe, para que você está na tela já. Vocês estão rapidão, hein, pessoal? Está aí na tela, então, os contatos, ó, para que você possa ligar, enfim, escrever também para a Lorena e já trazer aí a sua demanda, a sua dúvida, a sua necessidade de regularização, né? Se precisar buscar linhas de crédito, enfim, tem todo um suporte para isso também, né? Nós podemos orientar, nós podemos entrar em contato com as agências, né? E está buscando informação. O escritório verde, Martins, a gente costuma dizer, a gente não sabe de tudo, né? Mas a gente vai buscar, a gente está disponível para buscar informação, para buscar a orientação correta, né? Que é dentro da legislação ambiental, que traga segurança jurídica para o produtor. Que bacana. Um abração aqui para Veridiana Zambuja Fagundes, está acompanhando a gente. O Cícero Lopes também, desejando um Feliz Ano Novo a todo mundo. Você também, parceiro, muita luz e muita paz para a gente. E eu queria te perguntar o seguinte, quais os principais erros ou os principais acertos que o pecuarista acaba comentando nesse processo de regularização ambiental, que acaba sendo objeto de trabalho de vocês com eles? Então, Marquinhos, se o produtor já escolheu se regularizar, ele já acertou de primeira, né? Então, já o ponto que o produtor que já aceitou, já entendeu regularização ambiental, já deu o primeiro passo. Aqueles que conseguem finalizar todo o processo e cumprir com todos os acordos e compromissos que foram feitos, ele se acertou em dobro, viu, Marquinhos? Porque a regularização ambiental, durante o processo, ela não deve ocorrer o erro, né? O que deve ocorrer é a tomada de decisão. E no início dessa tomada de decisão, é que precisa ter toda a informação de quais são os deveres e as ações futuras que esse produtor precisa ter para efetivar todo esse compromisso. Como erro, assim, a gente percebe que o produtor, muitas vezes, deixa o tempo passar, demora muito tempo para decidir, para tomar essa decisão da regularização ambiental. Muitas vezes, na falta de esperança da legislação ambiental, se flexibilizar mais, né? Para que ele possa, quem sabe, usar, utilizar mais área, ou não, ou, enfim, a mudança de um marco regulatório. Mas é o que eu destaco, assim, sem tomar nenhuma ação. É o que eu destaco de erro principal. Quando ele decide regularizar, tem um erro que eu posso destacar como erro, mas que é involuntário, né? O produtor, na verdade, ele está cansado disso, que é de profissionais que não são habilitados, né? Que não são capacitados para acompanhar esse processo de regularização. Porque, assim, Marquinhos, o processo, ele é complexo, o profissional, ele precisa estar habilitado, ele precisa dominar algumas ferramentas geospaciais, por exemplo, né? Para confecção de mapas, o órgão ambiental notifica, né? O processo solicita, né? A edição de mapas. Então, precisa que o profissional seja habilitado para isso, né? Que tenha um bom histórico junto ao órgão ambiental. O Escritório Verde, ele tem essa parceria, né? Com consultorias habilitadas, que foram habilitadas pelo Complar. Então, assim, traz uma segurança para o produtor. E nós, né, do Escritório Verde, acompanhamos. Aqui em Marabá, que, internamente, eu acompanho o andamento dos processos dos fornecedores que estão em andamento. Que bacana. Então, assim, quando ele, infelizmente, cai numa consultoria ou num profissional que não está habilitado, há uma grande perda de tempo e de dinheiro, né? E a gente percebe que o produtor já está cansado disso. Mas a gente está aqui à disposição para orientar, para orientar tanto aquele que já possui o técnico, né, de confiança, quanto aquele que ainda não tem o técnico, né? A gente está à disposição para fazer essa orientação na regularização ambiental da propriedade. Que beleza, que beleza. Inclusive, você nos mandou um registro, né, de um pecuarista, é a dona Zilda de Paiva, lá da Fazenda Indiana, de Itupiranga, no Pará. E o filho dela gravou um depoimento para a gente. Podemos exibir? Sim. Vamos rodar, então. Vai lá. Amigos produtores, quem vos fala é Rafael Camarço, falo diretamente de nossa propriedade, Fazenda Indiana, situada no município de Itupiranga, Pará. Quero aqui agradecer a parceria firmada, juntamente com a Lorena Gaia, responsável pelo Escritório Verde Unidade Marabá, e a empresa JBS, que está custeando todos os processos para a regularização ambiental da nossa fazenda. Em breve, estaremos aptos à comercialização dos nossos animais para as empresas frigoríficas. Desde já, eu agradeço todo o suporte e toda a orientação. Muito obrigado. Que bacana, hein? Muito legal isso, né? O pessoal realmente reconhecendo. É o que você acabou de dizer, né? As imagens da fazenda, inclusive, lá da propriedade da fazenda da dona Zilma, e aí o Rafael também, né, tocando junto com ela lá. E é isso, né, pessoal? O primeiro é se movimentar, né? O menor prejuízo é o primeiro. Você fica esperando, né? Vai demorar para sair do lugar. Segundo, a pressão do segmento, né, internacional, inclusive, pós-COP26 aí, ela realmente vai exigir da gente um pouco mais de velocidade na solução de algumas questões. E terceiro, é estar apto para o fornecimento, né, da sua produção junto à indústria frigorífica. Então, precisamos ter esse suporte. Você tem à sua disposição gratuitamente uma consultoria técnica, jurídica, né, um apoio na busca por recursos, por caminhos, vamos por aqui, vamos por ali, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. Então, tudo isso é muito importante. E a Lorena, né, trouxe um pouco desse trabalho, desse know-how, né, desse atendimento ao pecuarista ali na região de Marabá, que atende o estado inteiro do Pará. Você que está aí em toda a região, pode entrar em contato com a equipe. Eu, Lorena, obrigado, viu? Bacana demais poder ver o depoimento e a satisfação, né, do produtor de ser atendido por um trabalho como esse, de dar um rumo para o seu trabalho nessa questão socioambiental da fazenda, né? Eu te agradeço, Marquinhos, a oportunidade, né, de trazer um pouco mais do nosso trabalho. É importante destacar que a fazenda indiana está em processo de regularização, né, junto ao órgão ambiental, está um processo avançado, já de, de, para ser finalizado. E, assim, é, eu acho importante trazer casos também que ainda não foram finalizados para mostrar para o produtor que, é, apesar, né, do tempo, porque muitos produtores, é, Marquinhos, desistem no meio do processo, né, pelo tempo que leva para finalizar. Mas, assim, a recompensa, eu garanto que vale a pena, né, é uma propriedade apta, regularizada, definitivamente, né, caso ele cumpra com os acordos, né, que vão ser firmados no fim da regularização. E escritório verde é isso, Marquinhos, é incluir o produtor de volta no mercado, né, ele vai poder explorar outros mercados, ele não vai ficar só liberado na JBS, vai ficar regular ambientalmente. E nós estamos aqui para isso, tá, para nos disponibilizar, para auxiliar o produtor no que for preciso nas questões ambientais. Belezura, parabéns pelo trabalho, obrigado por participar com a gente e poder trazer essas informações, tá bom? Bom 22 para a gente, não demora a voltar ao Dio do Boi, combinado? Pode deixar. Forte abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Lorena. Obrigado pelas informações. tchau, tchau.